Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde, tudo o que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa, com Alexandre Bueno. Oi meus amigos, eu sou Alexandre Bueno e esse é o primeiro episódio do podcast Isso Que Importa, da Rádio Nova UmbFM. Um podcast que nós vamos trazer muitos assuntos relevantes para a comunidade. O tema de hoje é Intervenção na Santa Casa de Mujiminique. E para falar sobre isso, eu trouxe um grande amigo meu, o advogado Carlos Roberto Marrique Júnior. É um prazer estar aqui com você, tratar desse assunto que é tão importante para a nossa comunidade. Já vem se arrastando há algum tempo e acho que é importante que as pessoas tentem entender um pouco mais o que está acontecendo, como se deu tudo isso e quais são os caminhos para a gente sair disso. Acho que a experiência que eu acabei tendo como secretário de negócios jurídicos, na Prefeitura de Mujiminique, depois atuando aqui em Mujiminique, como secretário de Juntos de Saúde, me permitiu ter uma visão um pouco mais próxima desse problema e tentar colaborar com você aqui e com todo o público, nas informações necessárias para as pessoas. Conta para mim, Marrique, o que leva a uma intervenção de uma entidade como a Santa Casa? Por que nós chegamos a esse ponto? Fatos graves. Nunca uma intervenção é sempre uma medida excepcional, extraordinária, que só é tomada depois de verificado com muita precisão, gravidade de fatos. E a importância, a relevância de se manter um serviço funcionando. Importante entender, em primeiro lugar, que o município tem com a Santa Casa um contrato. A Santa Casa é uma entidade privada que presta serviços de saúde complementares para o município. Embora de extrema relevância, como de em Mujiminique, às vezes as pessoas até confundem com o órgão público, porque há muitos anos presta esse serviço complementares no de Mujiminique, mas o fato é que é uma entidade privada e está sob contrato. E quando encontram-se problemas na execução desse contrato, e é um contrato de serviços de saúde, tão relevante para a população, não dá para simplesmente eu rescindir esse contrato e buscar imediatamente uma outra alternativa, então existe essa possibilidade de constatar os problemas graves do poder público fazer uma intervenção. Isso está previsto em lei, está previsto na Constituição, está previsto na lei do SUS. Você pode, exemplifica para a gente, alguns desses problemas. Quais são os problemas que foram identificados especificamente nessa relação? Por exemplo, serviços relevantes que não estão funcionando. Na época dessa intervenção, por exemplo, a UTI no Natal não estava funcionando. É um dos exemplos. Claro que não pode ser um fato único, mas fatos relevantes como esse... Falta de medicamento, nota de pagamento dos profissionais da saúde... Falta de pensionista, as pessoas reclamando que não estão recebendo, os fornecedores reclamando que não estão recebendo, param de entregar as medicações, os insumos, e isso imediatiza a utilização de serviços. Então, o caso é proposta, é provocado na intervenção por essas falhas. Sim. E a intervenção, ou melhor dizendo, o interventor, ele tem como prioridade na intervenção sanar esses problemas. Exatamente. Fazer valer o que o contrato previa. Essa é a função do recípro. É, afinal, a saúde pública não é gratuita, né? Na verdade. O cidadão paga o imposto e a prefeitura repassa, através de algumas linhas de SUS, ao órgão que vai prestar esse serviço, o cidadão ser atendido da melhor maneira possível. Afinal, é isso que importa, é um atendimento adequado à saúde. Só passa a ser contrato porque eu piso a prestação do serviço de saúde. E para isso eu combino no contrato. Que serviço você vai me prestar, quanto isso vai custar, e faço repasse para isso. Então, em tese, quando eu faço repasse, eu devo cobrar da instituição que me empreste aquele serviço para ocupar. Quando aquele serviço não é prestado, ou quando os valores não são demonstrados, que estão sendo aplicados adequadamente naquela prestação de serviço, isso acende o farol amarelo, senão mesmo o vermelho. O vermelho é a intervenção. Mas, Marrique, é só para eu entender, essa questão da intervenção, é a primeira vez? Quando isso começou? Quando eu era secretário de negócios místicos, o prefeito já encolpou aquelas regras para dizer, escuta, vamos fazer uma intervenção aqui porque a gente está no tempo. E fez como deveria ser feito, comandou por determinado tempo, reajustou e devolveu a administração da sua sacada para a mesa diretora, como deve ser. E continuou a relação contatual normal. Depois disso, infelizmente, novos problemas foram verificados e, dessa vez, quem pediu a intervenção foi o Ministério Público, ao Judiciário. É importante entender, a intervenção, de fato, era sempre administrativa, sempre feita pelo Poder Público. A chamada judicial, estão falando, olha, agora foi judicial, foi apenas porque a Justiça determina que a Prefeitura faça a intervenção, Polícia Judicial. Mas, assim, não depende da Justiça para fazer isso. Mas, é claro, que quando a Justiça determina, é porque encontrou ali alguma coisa mais importante, né? E verificou que ali precisa tomar uma medida mais prática e mais atual. Então, você está me dizendo que a época em que houve intervenção, na administração do Carlos Nelson, e feita a intervenção, foram resolvidos e sanados os problemas que geraram a intervenção, ou seja, os atendimentos e o que foi contratado começou a ser entregue de maneira adequada à população, por isso que a Prefeitura devolveu a administração para a Santa Casa. Como deve ser. Como deve ser. Quer dizer, aí, logo em seguida, os problemas voltaram a acontecer com a gestão da Santa Casa, o que fez com que o Poder Judiciário determinasse que a Prefeitura voltasse. o Ministério Público, né? Voltasse a intervir. Exatamente. E aí, foi uma determinação. E aí, então, a Prefeitura fez uma nova intervenção, nomeou o interventor, uma pessoa do Poder Público, né? Que é como deve ser, porque é para gerenciar o dinheiro público. Exatamente. Então, há essa preocupação. Sim. Porque se a grande dúvida, anteriormente, é que o dinheiro público estava sendo mal gerido na mão de particular, a grande novidade da intervenção é que esse dinheiro é gerido diretamente pelo Poder Público. Exatamente para cortar esse intermediário e evitar qualquer problema nisso. E no momento atual, a Santa Casa está sob intervenção? Permanece aí na sua intervenção, né? Vamos lembrar. Aquele momento lá, em 2020, teve uma decisão criminal que já determinou imediatamente dada a gravidade que se operasse a intervenção e assim foi feito e esse processo correu. E nesse tempo todo, a Santa Casa está sob intervenção, né? Tem uma sentença definitiva determinando a intervenção e ao mesmo tempo essa sentença disse que olha, então, aqui, realmente está confirmada a necessidade da intervenção, faça como de fato já tinha sido feita e devolva aí no máximo um ano. Existe essa determinação já em sentença. Porque é sabido por todos que é temporária a intervenção. É extraordinário. Nós estamos fazendo, nós estamos falando de uma intervenção do domínio público no particular. Nós estamos com o Estado democrático de direito e os contratos se valem, né? Então somente circunstâncias muito graves, realmente, muito específicas é que permitem uma intervenção como essa. E transcorrido esse ano, não foi devolvido? Não foi devolvido? E mais do que isso, a gente não consegue entender se há um plano para devolver. Porque a partir do momento que o que me parece que há uma conclusão é o seguinte, quando faz uma intervenção, naquele momento, pelo menos, de intervenção, a obrigação do poder público é garantir aquilo que está contratado. Não é muito correto alimentar muitas coisas novas ou pensar no futuro por conta própria em uma entidade que está sob intervenção. Porque isso tem que ser discutido depois com a própria entidade no momento posterior à intervenção. Olha, agora terminou esse período, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre novas bases. Então, eu pude perceber realmente que o repasse não era o suficiente ou, olha, eu pude perceber que isso aqui é suficiente para isso, porque, como eu estava gerindo por conta própria, eu pude observar todos esses pontos, o quanto custa cada coisa, o como vai, quem está sendo pago. Então, olha, eu percebi que dá para colocar esse serviço a mais que eu preciso, eu percebi que isso aqui dá para cortar ou não. Então, agora, em um ano, não foi devolvido. Agora, os problemas que estavam sendo apresentados pela Santa Casa durante a intervenção, creio que, como é o objetivo, tenham sido sabados. Na verdade, eles não poderiam ser mantidos sob posse nenhum, senão, não faz sentido eu fazer uma intervenção. Só tem que fazer a intervenção da intervenção. Intervenção da intervenção. Como é que eu faço agora? Mas os problemas, como você citou, UTI neonatal fechada, profissionais sem pagamento, falta de plantonista, a intervenção atual sanou. Não está acontecendo? As notícias últimas que a gente teve é que esses problemas foram renovados. Continuam. E nas mãos da intervenção, que é muito importante. Continuam. Quer dizer, eu faço, foi feita uma intervenção para corrigir os problemas e devolver à Santa Casa a sua administração depois de um período de um ano. Acontece que não foi devolvido e se constata hoje ainda a UTI neonatal fechada, médicos e enfermeiros sem receber. os problemas continuam. Quer dizer, a intervenção não foi frutífera nesse caso. O poder público não foi hábil adequadamente para resolver os problemas que geraram a intervenção. Eles se mantiveram e agora a situação é grave, porque eu não tenho para onde correr. Porque a intervenção, que era o último remédio, já foi reta. não existe a intervenção da intervenção. Realmente, o que traz alguma preocupação é que a gente teve notícia realmente de que, a contrário do senso do que se espera de uma intervenção administrativa do poder público, por um período importante, ela foi terceirizada para o setor privado. o que é estranho. Porque no período de intervenção é um período muito... Delicado. Delicado. Você interviu em uma entidade particular que usa e tem contratos com poder público e dinheiro público para atender uma necessidade muito sensível da população, que é a saúde pública. Então, você interviu para garantir que a população que paga por esse serviço através dos seus impostos, você interviu para garantir que isso seja bem feito e você delega para uma pessoa também privada e não entrega. Quer dizer, continua com os meus momentos. E quando eu... Tem uma questão importante que eu não falei da sentença há pouco tempo, né? Revisitando a sentença, eu vi um outro ponto que chamou atenção exatamente foi que o próprio judiciário disse em determinado momento, olha, eu não preciso me preocupar em esclarecer quem vai ter que tomar conta do dinheiro público porque a prefeitura e aí na época a administração ainda foi libertário de Deus, nomeou uma interventora como servidora do meu recuo. Ou seja, não vai sair as mãos aqui. E quando eu faço diverso disso, faço o setor privado a reternação, eu perco o controle disso. Então, o mínimo que eu esperava numa situação como essa, pelo menos, já estou errado, mas pelo menos é que não tivesse defeito na prestação de serviço. É tanto perde o controle que os problemas que deveriam ser sanados não foram sanados. Isso que importa sanar os problemas apresentados que geraram a intervenção para poder entregar a intervenção da sua casa de volta após um ano. então não foi entregue, foi delegado para uma pessoa ou para uma empresa privada e com certeza não foi controlado direito. Caso contrário, tem que ter sido sanado os problemas apresentados. Uma empresa privada que de fato tem contrato com a Santa Casa, negociou com a Santa Casa para gerenciar e tudo mais, mas que também foi até o judiciário nesse processo de intervenção para pedir o direito que substituísse a Santa Casa ou que fizesse gerenciamento o judiciário disse não. Esse foi o problema. O judiciário já tinha dito não a eles. Olha, não, aqui a relação é entre município e Santa Casa. Se você tem uma relação com a Santa Casa contratual não é diferente da relação que qualquer outra empresa que contrata com a Santa Casa tem. Não lhe dá o direito de vir aqui nessa ação e assumir o papel da Santa Casa como se a Santa Casa fosse. Você não é a Santa Casa. Esse contrato que você tem com eles você resolve com eles em outro momento. Quer dizer, o que você estava dizendo é que como interventor da Santa Casa o município de Lungiminim, a prefeitura de Lungiminim, nesse caso o prefeito de Lungiminim é que é o responsável por não entregar o serviço como o delever entregar. Sim. O TN mental, pagar médicos... Qualquer serviço sobre a intervenção e a responsabilidade de quem está intervindo. Sim. Marique, eu conheço muito você. Eu sei que você é uma pessoa estudiosa, atuou na área da saúde e... deixa eu te fazer uma pergunta. A gente percebeu algumas semanas atrás que teve um problema envolvendo a Polícia Federal investigando, inclusive, essa entidade privada a quem o prefeito de Lungiminim delegou a intervenção. Me parece que após essa ocorrência houve uma mudança no interventor. Será que o prefeito de Lungiminim percebeu só agora a bobagem que fez? na verdade me parece que tomou essa medida pelas razões erradas. Como você bem falou, ele deveria ter percebido muito antes. Quer dizer, ele deveria ter controlado o dinheiro público de maneira correta nas mãos do Poder Público. Isso que importa. Jamais delegado, sob intervenção, jamais é delegado nisso como é difícil conseguir. Entregado para a população que a população deve receber. Então, quer dizer, ele acabou delegando para uma empresa privada e não se preocupou, relegou a segundo plano o atendimento à população. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, jamais ele poderia ter delegado para instituição privada alguma. O fato da Polícia Federal ter colocado, ter vindo fazer operação aqui no Gimimimim razão dessa empresa para ser investigada em tantas cidades, em tantas outras cidades, apenas demonstrou de uma maneira clara os perigos e por que não se deve delegar em uma instituição privada com a qual eu não tenho sequer contato. Se com a Santa Casa eu tenho um contato que justificou a intervenção, com essa empresa eu não tenho nada. E nem houve licitação pelo que eu sei. Ah, tenho. A expulsada por decreto, literalmente. Decreto só chamou a atenção desse erro de uma maneira mais forte o fato da Polícia Federal. Aí o prefeito entendeu que era melhor tirar. Mas não foi o que o prefeito falou assim, olha, não, o judiciário já tinha alertado que era para ficar na mão do poder público, eu acho que eu exagerei aqui, então deixa eu me tomar. mais e mais, quer dizer, a UTI estava fechada, médicos sem receber, plantonista faltando, e isso não sensibilizou o prefeito? Não. A população com atendimento inadequado não sensibilizou o prefeito de Modiminim? Não, não foi isso. O que foi sensibilizado foi quando a Polícia Federal apareceu. claramente, claramente, infelizmente, claramente. A cronologia das coisas mostra isso de uma maneira muito clara. E não foi por falta de aviso dos próximos vereadores, quem assiste as sessões de câmara ultimamente. Uma grande chance, avisou várias vezes. Até gente da base. Quem acompanha lá sabe que as informações estavam sendo públicas, de que não estava andando bem, de que a UTI não estava funcionando, que os médicos não estavam sendo pados. Ou seja, todos aqueles problemas que geraram intervenção acontecendo de novo na mão de uma entidade privada. E teve problemas, inclusive, na Câmara com a convocação da Secretaria de Saúde que mal explicou os problemas. Ou seja, foi um erro muito grosseiro, na minha opinião, reserva, na minha opinião, foi um erro grosseiro, no momento de intervenção você nomear um interventor privado. Que o certo problema originalmente já tinha sido esse. Que a entidade privada quando eu contratava não estava dando conta da situação. Então, eu chamar, o que é fazer intervenção? É chamar a responsabilidade para mim. Quer dizer, eu não assumi a responsabilidade que eu tinha. Eu peguei aquela responsabilidade e terceirizei. Terceirizei e não fiquei de olho. E pior, não fiquei de olho, não deixei as coisas acontecerem. Ou fiquei de olho, vi que não estava acontecendo ou não me importei. E não tomei medida nenhuma. porque não é possível não... A não ser como uma ação grave como a da Polícia Federal fazendo uma... Porque não é possível não enxergar. Com toda a Câmara reclamando, a população reclamando... Os defeitos na prestação de serviços não estavam aí. Estavam caros. e agora... Então agora o interventor é o funcionário da prefeitura de serviços? Foi nomeado o chefe de cabinete. Poderia ter sido qualquer outro serviço público alinado totalmente à questão pública. Manter essas coisas dentro dessa casinha, pelo menos nesse momento. E as coisas devem seguir. Agora. Tecnicamente, quais são os caminhos para se terminar essa intervenção? A prefeitura precisa se ajustar com a Santa Maria. De toda maneira. A intervenção é provisória e ela tem um final. E o final disso é regularizando a situação, seja onde vai ser utilizado o recurso, seja qual serviço deixou de ser testado, voltou a ser testado. e depois disso ajustado precisa ser devolvido para a Santa Casa e a prefeitura assim mantém a contrafalização com a Santa Casa. Sobre novos parâmetros, sobre novos ajustes, mas isso precisa ser devolvido. A gente não pode perder de mente que a Santa Casa é uma entidade centenária que tem ali também as suas prioridades. Não posso pensar também a prefeitura não pode só pensar no município. Tem que pensar também na Santa Casa. a intervenção é feita em uma entidade privada e os erros que a prefeitura eventualmente vier cometer que prejudicarem a Santa Casa são passíveis de indenização e a Santa Casa poderá buscar isso. Então, esses prejuízos que a prefeitura pode estar trazendo para a Santa Casa em relação ao seu bom nome, em relação à sua prestação de serviço e tudo mais, amanhã pode ser objeto de cobrança. Então, na verdade, a prefeitura sob responsabilidade do prefeito de um diminuído do seu interventor tem que sanar os problemas que já vinham sendo apresentados há algum tempo. Ou seja, especificando apenas alguns. Voltar a funcionar o TN Natal de maneira adequada, acertar o pagamento dos profissionais que lá prestam o serviço e atender a população da maneira adequada. Afinal, é isso que importa. o correto é feito isso, de novo. Perfeito. Isso não é possível que depois de tantos anos isso não tenha sido objeto de conversa ou objeto de ajuste. Porque a principal função da intervenção é sanar problema de não ver. Ela é pontual. Ela deve ser pontual. E não você absorver a entidade como se fosse pública e a partir disso fazer o que quiser com ela e quando bem entender devolver sobre as circunstâncias que você que define não é a prefeitura que define o serviço de tratamento. A prefeitura não pode deixar tudo torto para sempre para justificar uma intervenção interminável. Não é o caminho que se espera. É nem o caminho responsável de um gestor que tem que atender a sua população. não é justo com o princípio não é justo com a Santa Casa e não é justo com a população. Agradeço meu amigo Marrique foi muito gostoso foi muito importante esse bate-papo acho que esclareceu algumas dúvidas que a gente tinha que esclarecer e se você tiver algumas considerações finais. Alexandre eu só queria agradecer realmente o convite estou honrado de estar aqui no primeiro programa estou à disposição sendo que você possa colaborar com algum assunto coloquei à disposição e muito sucesso. Obrigado. A gente se merece. Esse foi o primeiro episódio do podcast Isso que Importa aqui da Nova Onda. Você pode acompanhar esse podcast todos os sábados às sete e meia da manhã na Rádio Nova Onda e nas principais plataformas de podcast. a gente se merece. E aí a gente se merece.